Normas mais simples e modernas na hora de abrir um negócio. É o que prevê uma nova regra para o registro público de empresas, divulgada recentemente pelo Ministério da Economia. A medida que atualiza normas para o registro empresarial brasileiro vai diminuir a burocracia e facilitar a abertura de novos negócios no país, inclusive micro e pequenas empresas. Entre outras mudanças, a norma editada pelo Ministério da Economia inclui regras para a constituição da sociedade anônima do futebol, que poderá ocorrer por um único acionista, estabelece também requisitos para o registro das startups, facilita a dissolução de uma sociedade em caso de morte do sócio e retira a obrigatoriedade de residência no Brasil para diretores de sociedade anônima. Com certeza vai estimular a abertura de novas empresas e vai retirar entraves burocráticos que historicamente atrapalhavam a vida do nosso empreendedor. A norma também estabelece a nova ficha de cadastro nacional, que poderá ser exclusivamente eletrônica. Além dos dados de registro que já alimentam o sistema usado pela junta comercial, devem passar a ser coletados e cadastrados os dados sobre mandatos, poderes e atribuições dos administradores e diretores. Se você consegue buscar esses dados diretamente na fonte oficial, no caso, a junta dos comerciais, tendo a garantia, a certeza da fidedignidade, da veracidade daqueles dados, você simplifica muito esses modelos de negócio. Então, a ficha de cadastro nacional agora vai estar mais robusta, digamos assim, em termos de dados que ela tem, e isso vai facilitar a vida de uma série de setores de mercado que precisam buscar essas informações.